Oi, crianças, tudo bem? Hoje, na nossa aula de arte, você vai conseguir desenvolver algumas habilidades motoras finas, desenhando, tá bom? Então, o tema da nossa aula hoje é aprendendo a desenhar com linhas curvas e retas. Nesse vídeo, você vai observar alguns desenhos criativos que eu fiz para vocês, utilizando somente as linhas curvas e retas. Por que é isso? Porque você tem que treinar o desenho para conseguir desenvolver a sua motricidade fina, certo? Então, observe aí comigo alguns desenhos que eu fiz para vocês, para que vocês possam se inspirar e realizar o desenho e a obra de arte de vocês, certo? Então, pegue o seu caderno de arte, observe os desenhos que eu vou mostrar para você e a forma com que eu desenho, para que vocês possam conseguir o de você, fazer o de vocês. Finalizou essa atividade? Registre ela com uma foto e envie para o administrador do grupo. lembre-se de colocar o seu nome completo e a turma, tá bom? Porque eu quero identificar quem é a criança. Bom, crianças, essas foram algumas das obras de arte que eu criei e que vocês podem se inspirar nela. No final, eu vou colocar fotos de mais algumas que eu fiz para vocês, para que vocês possam conseguir observar mais atentamente, certo? Nessa folha branca, eu vou utilizar uma canetinha, mas que vocês podem utilizar o lápis de escrever, porque errou, apaga. Se eu for escrever de lápis de escrever aqui, vocês não vão conseguir enxergar, tá bom? Eu vou utilizar também uma régua para que eu possa fazer as retas bem certinhas, tá? Primeiro, eu vou fazer um X na minha folha, de um lado para o outro. Certo? Essa daqui, então, são as linhas retas. Agora, eu vou apresentar para vocês as linhas curvas. No final, vocês vão entender o que eu estou desenhando. As linhas curvas. Vou desenhar mais uma linha curva. E o que parece? No final, você vai descobrir. Faço os traços do meu desenho. Lembrando que fica muito bonito também se vocês fizerem margem na folha do caderno de arte de vocês, tá bom? Aqui, eu vou fazer traços. Eu venho do menor para o maior e vou aumentando os espaços entre eles. E eu acabo de desenhar linhas retas. Certo? Faço isso dos dois lados. E aqui, eu quero fazer traços. Então, eu começo do menor para o maior. Porque o que eu quero? Trabalhar com a mente, com a visão. Eu quero enxergar do maior para o menor. Aqui, eu vou desenhar algumas portas, janelas. Aqui, eu quero desenhar um comércio. Eu vou desenhar uma letra S bem trabalhada. E colocar uma placa, um quadrado, tá? Esse escabelecimento aqui, então, será uma sorveteria. Não cabe para eu escrever tudo. Então, eu escrevo só a metade. Vou desenhar a metade de uma porta. E vou desenhar alguns tijolos na parede. Essa parede está precisando de alguma pintura. Certo? E eu vou fazendo isso em todo o desenho. Feito isso, você tem que pintar bem colorido, bem organizado a pintura, certo? Para que o seu desenho, a sua obra de arte esteja 10. Tá bom? Então, daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês o resultado final. Bom, crianças, conseguiram observar qual foi a intenção do desenho? É uma rua residencial e comercial. Porque tem alguns comércios e algumas casas também. O que eu posso fazer para complementar o meu desenho? Eu posso desenhar carros na avenida. Eu posso desenhar uma calçada. Eu posso desenhar pessoas andando por ela. Então, use e abuse da sua criatividade. Pinte o seu desenho bem colorido, bem chamativo e com organização. Não é aqueles desenhos e pinturas rabiscadas, não. Vou pintar para vocês e vou apresentar esse desenho com uma foto. E não esqueça, pegue seu caderno de arte, realize a sua atividade, registre a foto e envie para o administrador do grupo. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Um beijo para vocês e até a nossa aula.